Sabemos que os nossos dias não vão cercar-nos assim O seu corpinho O que é que tu fazes aqui? Nem avisaste que vinhas, é nada? Decidi fazer-te uma surpresa, gostaste? Oh, adorei Oi tu, estás bem ou não? Já não fez o quê? Bem e desde o Natal É verdade, que bem tu estás Ah, estás bom? Está tudo bem? E Coimbra? Ah, está fixe, está bom Olha, esta é a Ana, a nossa nova inquilina Ah, olá, prazer É o David, o meu namorado Ah Então, mas diz lá, o que é que fazes aqui? Vim cá passar o fim de semana Pode ser ou queres que eu me vá embora? Claro que não Sabes, já está a ficar um bocadinho chateada por nunca mais te ver Ah, sim, David, tu nem sabes o que nós temos passado na tua ausência Esta menina a chorar aí pelos cantos Ai, o David, onde é que anda o meu David? O meu David Ah, Ricardo, está caladinho, está bem, não sejas pobre Mas, infelizmente, David Nada a impede De estar sistematicamente a enfiar homens cá em casa É um uns atrás de outros, só queria que tu vieses Cala a boca Ok É boa raparia Sabes que ela é professora Ainda lá agora naquelas reuniões, lá deles, pronto Fala aí, professora Eu tenho exame na segunda-feira Vou ter que passar o fim de semana toda a estudar Como é que queres fazer? Para mim é simples Tu ficas a estudar, não é? E eu e o David vamos curtir Ricardo, sabes que a próxima coisa que eu te tirar à cara não vai ser uma almofada Não se não queres ficar, por exemplo Com um candear enfiado no ouvido Estás a ver o que eu sofro? É isto? Eu imaginei que tivesse por estudar, mas eu acho que nós podemos fazer aqui um jantarzinho de porre Boa ideia Estás a ver? Isto é preciso sangue novo, pá Eu tivesse que sim Chamávamos uma maltinha Já uma data é tempo que não fazia melhor nada cá em casa mesmo Ah, por mim pode ser, mas sem a parte da maltinha Ah, uma coisa cá minha, só nós cá em casa Mas a Serra, se ela quiser vir, não é? A Serra, eu não quero mesmo confusões Eu tenho mesmo que estudar, ok? Pronto, tudo bem Eu este fim de semana estou livre, mas na boa não te quer complicar a vida Não achas? Com os beijinhos teus eu vou estudar ainda melhor Hum Bem Se calhar eu vou andando, não é? E vou deixar-vos à vontade com os vossos beijinhos Tá bem E os vossos estudos e... Outras coisas Que querem fazer? O que é? O que é que eu quero fazer? Hoje eu estou contente que estejas próximo Ah, eu não sei se já repararam, mas eu já não fui embora Tinha de esperar um bocadinho, não? Só aquela coisa de só puxar a porta É só isto? Tenho certeza que não é preciso mais de nada Acho que está aí tudo Não, 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 não Deixa cá o mestre ver isso Que eu é que vou cozinhar ou é que sei o que é que é preciso Vais cozinhar, tu? O David cozinha lindamente, Ana A sério Vais ver que vais adorar Vou acrescentar aqui umas alheiras Aprendi a fazer uns petiros com alheira Cuidado É pura poesia Então vá, escreve aí tudo o que precisas Tu não te importas mesmo de fazer estas comprinhas? Não, não me importo nada Já acabei tudo o que tinha para fazer hoje Já fiz a minha reunião, preparei os meus relatórios Obrigada E já agora Se puderes demorar um bocadinho nas compras Sabes, para eu e David matarmos algumas saudades Percebes? Demorar? Ah claro, sim, eu demoro, eu demoro Quanto? Quanto? Quanto tempo? Que eu pudesse ir Já Bem, acho que isto está tudo Podes me trazer isto tudo então, se faz favor? Sim Eu prometo que me vou esmerar Ai, já estou a ficar com fome Bom, então eu vou indo até mais logo Eu acompanho-te à porta Até logo Até logo Porque então a menina está com fome Uhum Põe a mão do teu ouvido Afinal estás distraído Ouve o que vai molendo E descendo vai ao coração Ah, tomei tantas, mas tantas saudades tuas Nota-se? Achas que nos alugaste numa costela? Ah, para vinho Não tinhas saudades minhas? Tinha, achas que eu tinha vindo a Lisboa de propósito se não tivesse? Mas olha, te demoraste Já estou aqui há tanto tempo e foi a primeira vez que vieste Tu ias sempre para Coimbra? A menina me dava as hipóteses de vir cá? Está bem, mas eu nos últimos tempos não tenho ido E mesmo assim não vieste Sim, mas não tem dado Nós já falámos sobre isto Hum Eu sei Eu sei Eu sei Mas estás perdoado porque hoje já estás cá Eu tenho pena de ter gostado tanto senão não tragava ao fim de semana inteira Nossa Ai, desculpem, desculpem Hum Eu juro que o número é Todas vezes à merceira ia dar uma volta-lhe pelo corteirão por fazer tempo Mas pronto, eu sei Não, 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 Ana É uma boa Pode sentar Certeza? Sério Absolutamente Pode sentar Eu vou para o meu quarto, mas vocês estejam à vontade Vou só posar isto ali na cozinha Não vi nada, gente Esta é nem engraçada É, muito Explica-me uma coisa que eu ainda não percebi Como é que tu agora tens tempo para ter fins de semana de folga? Eu não tenho tempo para mais nada e tu decides vir passear? Não tens que estudar para os exames? Eu tenho estudado Muito Demais até E por isso mesmo é que eu vim para cá Preciso dos pais dizer E também tinha saudades tuas Hum, querido Olá Eu sei que vim muito cedo, mas é que eu já estava farta de estudar Olá, sou o David Pois Olá Eu calculo que seja-se o David, não é? Eu já ouvi falar muito de ti Espero que bem Pois isso eu não posso te dizer Eu interrompi alguma coisa foi Queres que ele vai embora? Não, 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 não vale a pena Já fomos apanhados em flagrante delito e tudo Quase, a Ana chegou há pequeno A Ana apanhou-vos Bem, olha, pronto, eu já cheguei E posso ajudar com o jantar ou alguma coisa? Já está tudo controlado, acho eu O David é que está a tratar disso E isso é bom ou é mal? Olha, espera e verás Pronto, então vou encomendar umas pizzas só para precaução Mal, ainda agora chegaste eu já não gosto de ti Estou tão cansada filha, desculpa Hum, sabes o que é que tu precisas? É de uma fatia do nosso bolo maravilhoso Vai um bolo! Vai-te fazer muito bem E entretanto ajudas-me a escolher uma sobremesa para levar para o jantar em casa da Daniela E tens alguma ideia do que queres levar? Não Não? Mas a mãe vai ter uma ideia extraordinária com as suas receitas maravilhosas Obrigada Só espero que a Ana não tenha esquecido nada Eu acho que está aqui tudo Eu digo-te já que estou inspirado Vou preparar umas... Opa Espera lá Então eu acho que é só alguma coisa Falta uma das coisas mais importantes para o jantar O vinho Oh! Ou não, já viste um jantar destes sem vinho? Não pode ser, eu vou nos tentar a mercearia e já acabei E queres acabar contigo? Não, não é preciso, não é ali no final da rua Sim, é fácil das com ele, mas se não deres nem perguntas a alguém, toda a gente sabe Tá bem, até já Então aí conheceste a tua namorada, a Daniela? Sim, conheci hoje E então, que tal? Pois foi muito simpático Sim Também não falei muito tempo com ele, não é? Bem, ela deve estar toda contente, não é? Ele em Coimbra, agora estão junto Ai mãe, ela está achitadíssima Aliás, ela é doida por ele, só fala nele Ai, eu devido isto, devido aquilo, devido o outro, ai 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 É normal Estás com inveja, é? Mãe, estou nada com inveja, então Eu não tenho muita paciência para rapazes Mas e não vai dar lá ninguém na faculdade, assim que tu gostes, e um rapaz giro, não é? Não, mãe, desde que lá entrei, que não vi nada de jeito Sério, se estou mal? Não, é pior ainda Ai, bem, então vamos lá ver o que é que vamos fazer com esse jantar Há alguém esquisito? Não, quer saber ou não? Se a senhora vai vir, não sei Ai, o namorado contém Então Sabes que é ele que vai fazer o jantar? Ai, é um rapaz prendado? Parece que sim Muito bem, tudo bem Temos que fazer uma coisa muito boa, que é para não o desiludir Tarte de leite condensado Acho que tem uma limolata É bom, não é? Muito bom, mãe Sim, sim Peraí, isso eu tenho que estar aqui Fazemos isso?